Quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco e o Cristo, falando conosco e com Ele, mandai o Vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o Vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, se andou com os seus apóstolos, o Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da sede, Ele tomou o cabeceiro em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos e dizem, Tomai todos e bebê, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a revisão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste pão, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica à espera de sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós obedecer este pão que alimenta e que dá vida, este bíblio que nos salva e dá coragem. Recebendo, ó Senhor, a vossa oferta, recebendo a vossa oferta. Enquanto recebermos o nome dele, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una a luz ao corpo, pra sermos com o salvo em seu nome. O Espírito nos una a luz ao corpo. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo e rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Daí o Santo Pai, o Papa Francisco, sempre feito com a fé e com a caridade. Que haja um vento, que é bispo desta igreja, muita luz, para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. E a todos que chamasses para outra vida na vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços acolhidos, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos se preparasse. A todos, daí a todos que não se apagam. E a nós, que agora estamos reunidos e somos como santos e pecadores. E a nós, que agora estamos reunidos e somos como santos e pecadores. Amém. 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 Deus te abençoe. 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 Amém. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.